E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E bom galera, dessa vez estamos aqui porque fizeram dois ali em mim galera. É, ainda bem que o X9 conseguiu gravar na hora porque eu nem tava no computador. Eu vim correndo, assim que eu cheguei em casa, eu basicamente abri o celular e já tava quase saindo ralinha. Só pedi o reforço mesmo e mesmo assim ainda troquei a falange porque esse cara tava indo full cavalaria. Então, já troquei a falange pra atirador e deu aquela engolida já no primeiro. O segundo rally a gente fez aí já com áudio porque eu consegui logar logo no computador. E foi bem legal, bem legal mesmo. Então, galera, não esquece de deixar o like aí, o vídeo foi bem legal. Quanto mais que ainda foram dois ralis engolidos e um ainda foi cancelado. Então é muito legal isso. E não esquece de se inscrever também. A gente tá chegando quase a 10 mil inscritos. Então vamos lá galera, quase 10 mil inscritos até o final do ano aí. A gente tenta bater essa meta. Então, não custa nada pra você e quem puder compartilhar também, eu agradeço pra caramba. E vamos pro vídeo. Ele tá mutado? Ele não pode falar agora. Ah, entendi, entendi, entendi. Tô escutando você, tô vendo ali. É, tô começando a gravar agora aqui. Mano, o cara tirou o lead e tudo do merda. Deixa eu ver ali, mano. Os caras tão agrupando em mim? Não. Não, tô agrupando ninguém, né? Eu vou cancelar aqui, velho. Eu vou cancelar. Espera aí, calma. Não, vai sair o meu agrupamento daqui a pouco. Não, calma, daqui a pouco não. Espera aí, mano. É, 28. É, pode cancelar. Eu vou cancelar, você abre. Viu? 3, 2, 1. Vai. Cancelei. Pronto. Mandar o quê? Tem tapete, gente? O Dun tem. O Dun tá online. O Dun tá online. Fechou, cadê o Dun? Pelo... 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 Nossa, não tô conseguindo nem tá online. Arqueira, amor. Deixa eu ver o fuck veio. Mano, eu tô ouvindo agora o fuck veio, porque, tipo... Eu só vi que tinha cave ali no meio. Falei, é, cave mesmo. Veio o fuckave, gente. Veio o fuckave. E lascou. Sabe o que é mais engraçado? Cara, o cave de vocês se limou também, né? Agora que eu tô vendo. Ah, não. O cave deles. O envio de vocês nem pegou. Todo mundo sorrindo aí, ó. Não perdeu nada. Se eu tava preocupado em perder, eu tava preocupado de você não ser zerado, filho da puta, te ligando igual maluco. Mano, eu tava na garagem. Mas você viu minha ligação? Não, só chegou depois. A ligação que chegou foi do X9. Pô, eu te liguei igual maluco. Te liguei... Rapaz, tá doido. Não, porque eu entrei no elevador na hora que o X9 ligou, entendeu? Ah, tá. Eu pensei que era fake. Nem tava ligando. Depois que eu fui ver que esse nome eu não conhecia ao certo. Não, e aqui? Nem veio full, pô. Não veio full, né? Veio 1700 e pô. O cara achou o quê? Na boa. Não. É porque eu tô com o Lidia de vários, você também, eu acho. Eles tão brabo pra caralho lá. Eu tô com o Lidia mesmo dele. Olha a minha prisão aí. Eu tô com o Lidia dele. Já vai passar por ele. Já tá aqui, agora vai, né, gente? Posso voltar a dormir? Eu vou querer um alocador alvo, hein? Só pra avisar. Eu nem mandei. Ah, o Lidia. Ele tinha acabado e depois foi dormir. Ai, meu Deus. Mas valeu muito a pena, velho. Nossa, engoliu. Pena que eu não pude entrar. Ah, X9. Depois manda isso pra mim aí, pelo amor de Deus. Na verdade, depois não, hoje. Deixa eu ver aqui. Quanto tempo eu tô com o Lidia? Rapaz, eu reclamando que o Torrento tava parado. Eu ia dormir no chat de pesquisa. O cara curou, viu? O cara curou a tropa lá. Deixa eu ver se eu tô com o Lidia desse cara mesmo. Tô, né? Pelo amor de Deus. Tô, né? O Lidia dele ficou. Ah, parceiro, os caras vão te agrupar sem Lidia? Rapaz, você tá ficando doido? Não, não. Tô falando... Não, que o Lidia ficou. Tô falando se você errou o cara. Igual eu. Não, pô. Tá maluco. Eu tô entendendo. 34, é 95. Deixa eu ver o negócio. Você me deixou até bolado agora. É, é. É ele mesmo. É, é. Então, aí depois ele abriu no chuveiro. Eu falei, não, você tá animando. Não, sabe o que é mais da hora? É que nem o Bound de ataque eu ativei. Não, mas não precisava. Você não era pra usar mesmo, não. Porque senão é tudo que tá aí na minha saudade. É, lógico. O relatório, né? Deixa eu ver. Não, tapeta por que não tapeta? Tapeta sim, filho. Olha o Line. Ih, rapaz. Pera aí. Ai, meu Deus do céu. O X9, velho. Pelo amor de Deus, X9. Você não pode nem falar. Ainda vem... Da onde eu tô vendo isso? Olha o cara. É no chaste principal, X9? Ah, ele só tem 337k de tropa, pô. Então, o colo lá do lado dele queima logo. É, pô. Tô cansado aqui, quer ir? Será que ele só tem isso? Não, pera aí. Quando foi que você pegou isso aqui? Agora, 3 de 8 da noite. Ah, então eu não tenho nada mesmo não. Ele vai guardar tudo. A gente vai gastar a tua aqui, meu tempo. Ele, ó. Ele perdeu bem. 1, 2, 3. Todo mundo cola e manda ataque. Ah, vai ser lindo. Ah, mas no abrigo dele não tem nada. O X9 só mandou aqui na parte do defensor, né? Ah, mas alguém vai queimar, não é possível. Abriu em quem agora? Em mim. Quem abriu? O Merlin. O Merlin quer fazer, rapaz? Vem a ser o Merlin. Vem, seu merda. Seu Merlin. Vou cancelar isso aqui então, viu? Aham, abre nele. Eu vou esperar o tempo de ida, não. Ó, o Superman chegou. Superman, fico fraco. Vem em jogo Krypton. O Merlin tá com tropa, velho? Tá com as tropas que ele refez, né? Porque a gente zerou ele. Eu quero não ter nada. Rapaz, não é que vieram em mim mesmo? Não. Essa coisa linda aqui, ó. O que esse cara tá doendo? Não, Tivera a audácia de largar T3 no meu agrupamento. Não, o Merlin, velho, eu acho que eu vou até cancelar, vou deixar ele te agrupar. Não, é, deixa, não, não, deixa ele sair com esse agrupamento dele aí. Não, porque eu agrupei nele, mas tô falando, ele vai perder o Lillian também, pô. Ah, que vem o bonde. Eu só perdi 18k de tropa, pô. Ah, eu tô ligado. Tem 130k de tropa, tem 130k de tropa. Ah, ninguém é louca, e aí a gente agrupa, né? Mano. Deixa até o reforço aí. Tava sem emoção. Big, eu tava com tanto sono que você viu que eu dei geral pra Big Power. Achou. Amel, Amel, foi louca aqui. Não, o mais legal é que eu botei bloqueio de atirador, tá ligado? Falei, ó, não vi qual é a segunda tropa, eu pensei que vinha tropa mista, mas não, é porque veio full, mas veio com T3, tava lá embaixo. Só deu tempo de abrir o negócio, ver o que é, e trocar a falange. Você conseguiu ver o que era ainda? Aham. Os caras são muito ruins, velho. Mano, o spam dos caras veio dois carinhos, dois negócios só. Eu falei, isso aqui é spam, velho? Não, voltou. Ah, o X9. Conseguiu gravar. Show, X9, show. Querem fazer rally duplo no Big, será? Pois é, Chubu tá entrando aí. Pois é, Chubu tá vindo pra cá. Eles tão puto da vida, né? Vem, ah. Vocês não vão mandar tropa não, eu vou bater no merda aí mesmo. Vai bater mesmo? Ah, velho, ele tá aí do seu lado agrupando, pô. Não, mas deixa ele agrupar, pô. Deixa eu vir com o Merlin dele. Gente, até o Likas apareceu, como que é? É ele mesmo? É, e ele ainda... Não, achei mó legal. Ele que que é pra mandar? É pra mandar em qual mesmo? Que eu tô bêbado. Likas sendo Likas, né? É, mas se liga com o Chubu, o Chubu escudou. Qual? Esse outro de 400 e pouco, ele é só muito doido. Não, de 400 e pouco. Pô, claro, se a grupo tá valendo. Aí, vai vir duplo, venha, venha. Ah, não. Pior que não. Nos pedros que foi. Cadê? Onde é que tem essa galera aí? O Dan já tava dormindo, né? Fez o quê? Ó o outro. Ó o Likas 2 ali, ó. O Likas do 34E. Uhum. Ó o outro aqui, ó. Agruparam em você, ó. Uhum. Deve vir com o timer. Ô Dan. Ô Dan, você tá aí? Pô, quem foi que botou aquele castelinho de 2? Pô, que merda. Acabei... Eu ia migrar ali, velho. Mas aí você viajou, porque você tinha que estar aqui pra abrir no chubb e a hora que ele abriu pra eu pegar sem líder. Ô, vem cá. Tá, o que que é pra fazer? Orienta aí, galera. Me reforçar com o inf agora. Nós vamos engolir o líder de todo mundo aqui agora com o big, usando o big de cobaia. Meu cu. Mano, 2m de kill assim, velho. Ah, muito bom. Não, eu tô pegando o poder destruído, tá bom, já. Vem, gente. Ninguém vai vir, não? Vou, pô. Vem como? É porque ele tá fulgando. Você tá fugindo. Não, eu reforçar só se nós inventar a vaga. Não, o mais legal é que tem um trouxa aqui do lado me atacando, tá ligado? É, não. Esse castelo de 2... É com a pequenininha. De castelo 2. Nascou com a minha vida. Eu ia colar aí, velho. Esmagou. Tá ligado? Aparece lá ainda, humilhando. Esmagou o inimigo. É muito bom isso, velho. Vai vir duplo, viu, gente? Ô, Johnny. Eu acho que te botou o guarnição. Quem foi que abriu além de você? Deixa eu ver se ele não tá com o líder dele. Não, não tem guarnição aqui, não, velho. O que que ele manda? Tem não? Não, não, não. Reforça. Vamos abrir. Vamos abrir no caisão. Tem certeza? Tá fulgando. Eu olhei aqui. Ô, Dan. Ô, Dan. Se eu podia mandar guarnição de T3 só pro Big. Mas deixa eu mandar. Não vai tomar dois. Não vai tomar dois. Não vai mandar nada. Hã? Não vai mandar em quase nada. É, né? Vai apanhar sozinha aquela tropa daí, né? Uhum. Foi igual eu fiz com aquele cara. Né? Não, mas é. Isso a gente faz às vezes quando um agrupamento é muito pesado. Só pra garantir que vai engolir, entendeu? É, mas esse aí não precisa não. Com o Merlin não vai arrumar nada não. Merlin, agora é pra valer. Eu quero ser o herói. O da chuva ali tá enchendo? Alguém tá vendo ou não? Não, não tô vendo. Onde é que tá o cara da chuva? Vou botar a melocalização no global aqui, ó. Vem mais, papi. Peraí que eu vou cancelar, peraí que eu vou cancelar. Tem um timer dos caras, viu, véi? Olha aqui, bateu aqui que é pra bater junto, né? Então, na hora que sair um eu vou realocar. Eles vão esperar pra bater junto, né? Se ele sair com o timer errado eu realoco. Ô, Big. Ô, Big, deixa eu te falar uma coisa. Você tá ligado que você segura os dois parados, né? Eu sei, mas eu quero realocar pra vir um. Entendeu? Vai garantir, véi. Mas aí você vai receber o outro sem reforço, cara. Não, o outro é só vocês pular do meu lado e reforçar, pô. Não, isso é. Eu não tô muito bem de saúde, não. Mas eu acho que vai sair agora, ó. Eu acho que vai sair agora já a troca chegando. Tá saindo. Então não vai sair o outro junto, não? Não. Sonda, 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 sonda. Vem todo misto, viado. Todo misto. Vou deixar até a gente que tá aqui. Ô, lapada, pega. Mais um. Mais um. Eles tão querendo encher tua prisão, acho que eu não posso. É boa, boa. Boa teoria. Olha só a prisão, olha só a prisão. Vê se não tá fogo. Não tá não, não tá não, gente. Calma. Eu já vi. Eu não capturei hoje, não. A minha tá com 30 aqui, igual. Eu não capturei hoje, não. Relaxa. É golito, é do Meli, tio. É, pô, você não viu, não? Que lindo. O relatório do que? Meu, olha que jornal, filha da puta, mano. Aprenda a escutar de suas batalhas. Cura aí, Big. Já curei, pô. Curei que encheu sua... Não encheu, não. Foi a nossa, né? Encheu de vocês, a minha mesmo, não. Eu mando o T4, é isso? Mano, 2M de tropa, viado. O que que manda, o Big? Alguém me fala? Info. Info. Info, info. Ah, eu não tenho. Manda T4, pode ser T4, relaxa. Eu vou até furar a minha aqui. No outro é fake, pô. O da Shuba é fake. Eu tenho quase certeza que é fake, os caras não são. Quanto maga de novo? Mas se sair, você realou que eu vou... Por quê? Volta quantos segundos os dele? Ah, hein? O do Killer, o do Killer... Alguém tem relatório? Pegou a minha, gente. O Big. O Big não... Alguém tem relatório do Killer aí, velho? Que eu vou abrir o verdadeiro aqui no Killer, pô. Ele tá de fúria. Quem? O Killer. O Killer. Abra, não. Abra, é pra ver. Abra aí. Aprisionou um líder. O outro capturou um líder. Meu Deus do céu. Mas a gente tinha um relatório, não tinha? O Nadê tá online. Chama o... Ah, não. A gente tinha um relatório, não tinha? Nossa, tomou o... O Killer. Eu tô com a perda culminada de 73M de poder e 2.334M de tropa. Big, só o Neto derrubou o invasor e jogou-se. Pera aí que eu tô prestando atenção aqui. Vamos focar no negócio aqui, rapidinho. Foco aqui, gente. Pera aí. O Killer, a gente tem o relatório dele, não tem Big. Caralho, calma. O Shirodob tem que cuidar. Pera aí, Love. Alguém pode vir no line? O que que tu quer no line, Love? Tu tem que abrir de verdade, David. Eu ou o relatório do Killer? Lá no álbum... Me parece que os caras tão vindo em alguém, velho. Em alguém, mas em new, né? Que porra é essa, Didi? Os caras... Não, sabe por que foi? É... Era fakezão com um recurso enviando. Ah, eles tão sendo empossados. Ô, Dani, se a group da Shub aí tá valendo? Não, relaxa. Eles tão agrupando, eu vou pegar os caras de fúria. Deixa eu falar, alguém tem o relatório do Killer, pelo amor de Deus? É o que eu tô perguntando, pô. E a gente tinha esse relatório. Merda, eu vou cancelar o negócio aqui, vou ter que entrar no line pra olhar, velho. Tô olhando aquele line aqui, cara, calma. Mano... Pode cancelar, Dan. Cancela essa porra aí, que eu fico meio bolado de... Travar a internet aí, se você perdeu o líder ainda. Mas você não vai entrar no dano, não? É, se eu achar o relatório... Mas ele queria achar, a gente queria achar o do Killer, porque teve uma vez que ele escudou, lembra? Que foi bater e ele escudou? Eu acho que ele é zerável, pô. Ele é, pô. Por isso que eu tô perguntando aqui, pô. Eu quero saber o que é que tem aqui. Não, olha aí, mano. O cara mandou full atirador no primeiro rally. Full atirador, não. Full cave. Ah, Big. Mas ele mandou T4 com T3. T4 com T3. E nem encheu, o cara deixou sair. O primeiro mandou T4 com T3, full cave. Aham, nem... Nem encheu, deixou sair. Agora vamos ver o segundo. Foi quase full, vai. Quase full. Não, mas eu peguei só o segundo aqui. Tem o quê? 600? 800? 800 e pouco os caras T3? Não, ele tem T4, tem 1 milhão e... 1 milhão e 100, mais ou menos. O restante era T3, velho. Como é que o cara me manda uma coisa dessa, velho? Rapaz, os caras não tem noção, não, velho. Ele queria que ele me dá o líder. Ele queria que ele me dá o líder. Não, velho, não é possível. O acreditou muito. Os caras não tem noção das coisas, não, velho. Não é possível, pô. Não, você viu o repulidor da batalha? Tô vendo aqui agora, velho. E olha que tava com falange de cave, ele, viu? Mas que batalha? Não teve batalha, fio. Não teve batalha, é verdade. Vem cá, pra eles não volta relatório, não, hein? Não. Nada. Mano, eu tava com falange de inf, ele tava com falange de cave, e não é mais misto, né? Se tivesse vindo, vem cá, se tivesse vindo full carb, tinha dado mais ruim, hein? Não, eu tava trocando as falange, no primeiro eu troquei, no segundo também. Aí fechou bonitamente aqui. Tchau, tchau.